Olá pessoal, muito boa tarde, vamos iniciando o nosso Direto do Pregão, hoje excepcionalmente aberto a toda a comunidade, tivemos um probleminha técnico com o nosso provedor hoje pela manhã e nosso site ficou umas duas horas fora do ar e não deu tempo para voltar para fazermos o chat matinal, então estamos tentando compensá-los com a chamada aberta para todo mundo, esse espaço normalmente é restrito apenas aos nossos clientes e a gente abre hoje a exceção e temos um chat aberto a todos vocês para atualizarmos o que está acontecendo ao vivo em relação a nossa bolsa e aos principais mercados internacionais, oportunidades que a gente esteja visualizando. Mercados em recuperação hoje parecem ter se acalmado, os gregos aparentemente não vão, ao menos pelo que estamos falando, não vão descumprir os acordos, os dados econômicos americanos vieram acima da expectativa, enfim, dados hoje menos ruins acabaram trazendo estímulo aí aos investidores e todas as bolsas pelo mundo afora trabalham no azul. Dow Jones também não está diferente nesse momento, vou colocar o gráfico diário aqui para a gente visualizar um pouquinho melhor. ontem testou essa região de suporte aqui muito próximo dos R$ 12.700 e hoje, até meio pouco atrás, até estava engolfando aqui o candle de ontem. Vamos aguardar o fechamento para termos uma figura de reversão um pouco mais forte aqui no mercado. Reparem que o comportamento tem sido bastante linear em relação aos últimos meses, testa a região de suporte, inicia o movimento de recuperação. Dessa vez parece não ser diferente e acaba impulsionando também mercados como o nosso, que testou também uma região importante de suporte lá nos 59.500 pontos. Após a violação logo na virada do início da tarde, iniciou um processo de entrada de compradores e o ativo até fechou acima. E hoje, um desenho bastante parecido também com o do mercado americano, chegamos até a trabalhar com uma alta mais forte durante a abertura. E agora, colocando um gráfico intraday, a gente já identifica aqui esse afunilamento, né? Estamos praticamente há três horas num cenário bem lateral. Se houver o rompimento desta região aqui dos 60.450, provavelmente a gente até fecha em patamares maiores do que atingidos na primeira hora de pregão. Tivemos vários acionamentos no dia de hoje, ativo que gostamos muito de operar, dificilmente nos trouxe algum tipo de problema. ultrapar, fazendo aqueles recuos eventuais, aquela chance que o ativo dá para comprá-los um pouquinho mais barato. Montou esse padrãozinho aqui de reversão e hoje, já confirmando, entramos na compra agora a 41.98, exatamente nesse patamar de preço que está. Então, para quem está com o dedo no gatilho aqui, oportunidade de entrada nesse momento ainda em ultrapar. O stop tem que colocar aqui abaixo de 40.85 e o nosso alvo lá em 43.85. Outro ativo que acionou nossa compra hoje foi PECAR. PECAR também acionou em instantes. Acionamos a 86.40, ela está até um pouquinho abaixo agora do nosso ponto de entrada. Outra que, para quem está com o dedo no gatilho, está oportunizando a entrada. Ativo em tendência de alta, encontrou o suporte aqui na média longa, montou o padrão de reversão, hoje já marcou nova máxima. Então, nesse patamar de preço que está agora, permite a entrada ainda, até uma entrada mais barata do que nós fizemos há alguns minutos atrás. Stop dessa operação, 84.29 e o alvo lá em 90.70. E outra que acionou foi YouTube. Compramos Itaú a 29.20. Agora, até recuando um pouquinho. Stop dessa operação, lá em 28.49, abaixo aqui dessa congestão de fundo. E o alvo, lá em 30.35. Um pouco abaixo aqui da média de 21 períodos e também vai coincidir com esse topinho anterior. Alvo em positivo. Positivo atingiu já o nosso preço de venda. Saímos da posição a 6.99. O ativo até já está, caminhou mais do que o nosso alvo, mas tudo bem. A gente não é guloso. Botamos no bolso, está tudo ok. E demais ativos permanecemos posicionados sem grandes alterações. Apenas chamando a atenção na Anhanguera. Que a Anhanguera fez um pullback clássico aqui, né? Quase por dois centavos não bateu no nosso alvo primeiro. Recuou nos dois pregões. Parou exatamente na cabeça do pivô rompido. Exatamente na média de nove. E hoje está engolfando novamente. Dando, claro, sinais de sua continuidade no movimento ascendente. Vamos dar uma olhada aqui nas questões que vocês nos colocam. O mercador pede para comentar se Leliz vale uma entrada mais pesada nesse nível de 36. Vamos dar uma olhada em Leliz. Olha, marcador, eu te diria até que sim. Que ela está numa região de suporte. Esse fundo anterior aqui, sendo respeitado. Olha só a média onde é que está. A média de 55 até está um pouquinho mais baixa. Mas para uma entrada mais pesada, eu prefiro operar pelo gráfico semanal. Então, no semanal, o candle não está muito legal. Porque nesse momento os preços estão perdendo a média de nove períodos. E a média que é de nove semanas, ela está levemente inclinando para baixo. Então, se tivéssemos um fechamento abaixo dessa zona de suporte no diário, talvez ela possa testar esse outro fundo aqui. A faixa de 34. Olha só a média de 21 semanas. Vai estar subindo. Olha aqui. Deve bater aqui na faixa desses 34 reais. Então, eu aguardaria no mínimo mais um pregão, marcador. Até porque hoje, o candle não está bonito. E olha só o volume operado. Nós estamos aí com mais do que o dobro do volume projetado para o dia de hoje. Então, no gráfico diário ela sai em suporte. Mas, no âmbito semanal, ela talvez pudesse buscar uma correção um pouquinho maior. Então, como você coloca aqui para entrar mais pesado. Talvez fosse mais interessante aguardar no mínimo mais um pregão aqui para ver se ela segura no suporte do diário. E não vai buscar o suporte semanal. Então, eu aguardaria até amanhã para uma compra um pouquinho mais forte nela. Olha a GX e seus movimentos amalucados. Olha só o padrãozinho que ela vem montando. Ela sobe um dia, cai dois. Sobe um dia, cai dois. Sobe um dia, cai dois. E está no dia de subir hoje, não é? Importantíssimo para ela, era se ela conseguisse fechar acima da média de 21 períodos. E mais importante ainda, que ela conseguisse romper aqui a região dos 14 com 15. Aí, eu diria que ela reverteu o movimento novamente. Essa linha que a gente tem traçada aqui no gráfico. A gente praticamente vem falando quase que diariamente desse padrão aqui que ela montou. Então, no primeiro momento, ela fechando, ela conseguindo romper aqui a região da média, já é o primeiro sinal positivo. E ela conseguindo romper os 14 com 15, ela vai dar um claro sinal de reversão de movimento novamente com o alvo lá em 15 com 50. Tem um alvo bem interessante para ela, uma operação até de curto prazo. Então, mas como ela está com esses movimentos erráticos aqui, o melhor é ser um pouquinho prudente e aguardar ou o fechamento aqui acima da, o rompimento na média de 21 períodos, ou o fechamento acima de 14 com 15. Aí sim, uma sinalização muito firme e forte de que ela está revertendo aqui o padrão descendente. Por enquanto, ainda no engano é que eu gosto. Ela ameaça romper, volta, ameaça romper, volta. Mas chega uma hora que água mole em pedra dura. Talvez seja esse momento agora que esteja ocorrendo. Olha só o padrão do índice de força. Ele vem montando fundos ascendentes nesse movimento mais lateral dela. Se buscarmos algum dado no gráfico semanal, olha só o gráfico semanal. Fica mais claro ainda esse posicionamento dos 14 com 15, porque a gente entra na terceira semana, que ela não marca a nova mínima, e esbarra na resistência aqui dos 14 com 15. Então o rompimento desse patamar do mercador é um claro sinal, inclusive, para uma entrada de posicion. Aqui a gente junta os dois exércitos, o exército de swing traders, o exército de position traders, e rapidamente esse ativo tende a buscar lá patamares acima de 15 reais. A JBS é pedido também do mercador. Não muda nada do que eu falei ontem no chat, que é o padrão lateral dela, sendo operado com um fortíssimo suporte na região de 7 reais, e uma fortíssima resistência em 7,80. O que ocorre aqui? É que esse espaço aqui permite uma operação. E ontem ela testou suporte, deixou um doji, que é uma figura de indecisão em suporte. E aí daria para operar numa relação de risco-retorno bem interessante. Olha só. Stop é claro aqui, não é? Tem que estopar abaixo de 6,98, 6,95. Fechou aqui, tem que cair fora, porque aí o tombo vai quase até 6 reais. Agora, ela respeitando esse patamar como ela está fazendo hoje, apesar aqui desse recuo em tradei, daria para arriscar uma compra nesse patamar aqui com o objetivo no topo do canal lateral. Elas estariam falando de uma relação de 3 para 1 aqui, mercador. Então, risco-retorno está muito bom, mesmo com essa cara lateral que a JBS está nos oferecendo nesse momento. Então, suporte, ela está. Então, daria para tomar esse risco. É um papel nervoso, é um papel volátil. E esses papéis costumam dar retornos rápidos. O que eu só recomendaria é que abaixo desta linha caia fora. O Jorge sugerindo que tem que pagar a multa. Estou pagando agora, Jorge. Lame 4. Lame preparando aqui mais um rompimento do mesmo setup que acionou a nossa compra na semana passada. Quando ela rompeu aqui a congestão lateral, atingiu o nosso alvo e retornou. Testou novamente a zona de suporte, só o candle que montou ontem. E hoje, rompendo novamente a média de 21 semanas, testa aqui a mesma resistência que foi rompida na semana anterior. Ela está exatamente com todas as médias muito aproximadas. E o que está faltando hoje aqui? Volume, né? Estamos completamente sem volume nesse momento. Isso é só o único empecilho que eu visualizo para operacionalizar uma compra nela. Mas esse fechamento acima da média é importante. Mas o ideal mesmo seria a gente romper aqui novamente os 13,90 para ela sair dessa congestão entre os 13 com os 13,90 e, obviamente, entrar um pouquinho mais de volume nela. Vamos testando uma região de suporte aqui na faixa de 9,89 os preços ainda respeitando a média. Não perdeu a tendência. não perdeu o padrão de topos e fundos ascendentes. Nesse padrão aqui, Jorge, se ela fechar com esse 2G, amanhã eu compro como no rompimento de 10,12. e a Marisa que é um setup que está em andamento. Segue um pouquinho mais lateral. Nada a temer nesse momento. Continuamos posicionados com os nossos dois alvos colocados após a nossa compra no rompimento aqui da congestão lateral. dando uma atualizada no nosso índice. Ainda no terreno positivo. Agora pesando um pouquinho mais. Colocar um gráfico de 15 minutos isso aqui para ficar um pouquinho mais claro. Logo na abertura a gente comentou dessa lateralização aqui no gráfico de 30. Ela vinha deste fundo e agora perdeu esse fundo a partir da formação desses 30 minutos que abriu aqui às 15 horas. Não dá nem para considerar esse suporte porque foi uma agulhada por enquanto para manter um padrão de recuperação teria que fechar acima de 60.500 pontos o índice futuro. E o índice à vista mesmo padrão também acabou saindo da lateralização perdendo aqui inclusive a média no gráfico de 30 minutos. então é isso pessoal vários setups dando entrada hoje sendo acionados alvo impositivo e demais ativos aí seguimos acompanhando comprados ou vendidos em busca dos nossos alvos. Qualquer novidade a gente chama atenção de vocês lá no fórum ou no direto do pregão então permaneçam aí atentos agradecemos aí a presença de todos e convidamos aí a nos acompanhar depois do comentário de fechamento a partir das 18 horas já estará postado aí para vocês. Ok pessoal obrigado aí pela presença e até a próxima chamada aí do direto. do direto. Obrigado.